Quem tem gordura localizada sabe o tanto que isso incomoda. Você pode fazer a dieta que for, a ginástica que for e a gordura não sai. Continua ali. Aliás, não saía. Agora você já vai ver que isso é possível. Que tal fazer uma lipo sem cortes, sem dor, sem ficar roxo? Pois é, e a doutora Luciana se ensina que vai explicar um novo método pra gente hoje no quadro Estética de Resultados. Bom doutora, então explica pra gente, é possível mesmo eliminar gordura localizada sem dor, sem cortes, sem ficar roxo? É possível sim Lilian, graças a essa nova tecnologia do ultrassom focalizado, que é uma nova tendência hoje mundial, é possível você destruir as células de gordura. Então aproveita e explica pra gente como funciona esse novo método. Bom, pra entender esse método é melhor a gente voltar um tempo lá na escola, Lilian. Lembra quando nós aprendemos que a pele tem três camadas? A epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme é aquela camada mais superficial da pele e é responsável pela proteção do nosso corpo. A derme é a segunda camada da pele, onde tem os vasos sanguíneos e uma das funções dela é sustentar a epiderme. A terceira camada é a mais profunda, que é a hipoderme. A epiderme, nela fica as células de gordura e elas têm uma função bem clara, que é proteger o nosso corpo do frio. Todos nós nascemos com essas células de gordura e se nós engordamos muito, essas células aumentam de tamanho e de número. E se emagrecemos, elas só diminuem de tamanho, mas não saem do nosso corpo. E se engordarmos e emagrecermos, tipo efeito sanfona, elas vão engordar as células, mas também não vão desaparecer. O método promete destruir as células de gordura através da emissão de ondas curtas, que é um ultrassom focal. Esse ultrassom, ele é diferente dos outros ultrassons normais, porque ele destrói a célula de gordura. Então, aquela célula se quebra, ela é transformada em triglicérides, que cai no espaço interticial entre as células, que é o espaço que fica entre as células. E é ativada uma enzima que chama lipase. Essa enzima vai destruir esses triglicérides e, a partir daí, ele vai ser absorvido pelo sistema linfático, pelos vasos sanguíneos, vai para o fígado e é eliminado. Então, explica como é que é feita a sessão e quantas são necessárias, né? Eu sei que você quer saber. Bom, a sessão é bem simples. A gente fotografa o cliente inicialmente, define a área que vai ser trabalhada, nós vamos assinalar a área que vai ser trabalhada e vamos ajustar o aparelho para ser executada aquela função naquela região. A partir daí, dos ajustes feitos, né? Nós vamos fazer a emissão da onda, que você não sente absolutamente nada. É muito confortável, é muito agradável e você vai ter um resultado bem rápido. Já logo na primeira sessão, você já vai notar a diferença. A vantagem desse método, Lilia, é que ele não é invasivo, ele não dói, não tira você do cotidiano. E o número de sessões vai depender da quantidade de gordura que você quer remover e da localização dessa gordura. Mas a gente recomenda inicialmente, no mínimo, três aplicações. Isso tudo é tecnologia que a Fisioforma coloca à sua disposição. O que você tem que fazer? Agendar uma avaliação para ficar com aquele corpo que você sempre quis e já aproveitar o verão. Em Ribeirão Preto, o telefone da Fisioforma é o 3637-4488. Em São João da Boa Vista, 19, 362-22-671. Em São Carlos, 16, 3361-3827. E em Franca tem também, 16, 3721-6865.